assistindo também pelas redes sociais o nosso Bom Dia Todo Especial. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vida Nova FM a vereadora eleita Suzana Almeida Cordeiro Ribeiro. Ela que trabalha pela saúde, ela é da central de regulação aqui do município e pela primeira vez estará assumindo a partir do dia 1º de janeiro uma cadeira no legislativo. Susaninha, como você foi eleita e é conhecida, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dirceu, bom dia, ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito contente, muito feliz, porque é uma coisa nova. Estou aprendendo muito, mas estou aí com força para trabalhar, sim. Como foi para você, como uma profissional da saúde, mãe, também do lar, tomar essa decisão? Eu vou me colocar, vou colocar o meu nome à disposição para uma candidatura, para ser vereadora, enfrentar todo esse processo eleitoral, fazer a campanha e chegar o momento e ver lá o resultado, conseguiu se eleger. Então, foi de última hora, né? Última hora? Foi, assim, eu não tinha intenção política nenhuma, né? Foi este ano mesmo. Pessoas vieram falar, por que você não se candidata? Eu acho que você tem chance. Até pessoas do meio político, né? Pessoas da minha igreja, meu pastor, né? Que eu agradeço muito, porque além de ser o meu pastor, um líder espiritual, ele foi o meu coordenador. Então, assim, ele sempre vinha falando, eu não, mas política, né? Eu não entendo, acho que isso não é para mim. Eu gosto de estar ali, ajudando as pessoas, de uma forma indiretamente, porque quando você é um funcionário público, se você faz o seu trabalho direito, corretamente, você rende, né? E aí, os pacientes começaram, não, mas eu acho que você tem chance e tal. E aí, a gente fez uma campanha de oração, né? Eu sei que para muitas pessoas pode falar, mas como assim? Porque nem sempre... O que a oração tem a ver com a campanha política, né? Isso. O que vai envolver Deus na política? Não. Porque, primeiramente, quem comanda a minha vida é Deus. Isso. Né? Eu creio de ser o que é a sua também. Com certeza. De todos nós. Que, muitas vezes, o que a gente quer, de repente, Deus não quer para a gente. Sim. E, talvez, o que Deus quer é o que você não quer. Entramos aí numa campanha de oração, só eu e Deus, né? E Deus confirmou através de uma pessoa que teria chance, sim, de sair candidata, né? Não sei se seria para vencer ou para perder, mas quando você entra em qualquer desafio na sua vida, a sua intenção é vencer. Isso. E Deus trocou o meu coração, mudou os meus pensamentos, né? E aí estou. Então, vamos enfrentar. Foi de última hora, foi. Foi sofrido. Foi desafiador. Mas, assim, muito grata mesmo a Deus, as pessoas, a minha família. Primeiramente, a minha família me apoiou. Então, tem filho pequeno, né? Tem rapaz e tem moça, né? É... Então, assim, foi muito difícil você deixar a sua família ali um pouquinho de lado para poder buscar o seu objetivo. Porque, se você entrou, você tem que lutar e você tem que fazer. É... Quando as pessoas me falavam assim, Ah, você está bem, vou votar em você e tal. Eu sempre dizia assim, Se for a vontade de Deus, eu vou votar. O meu esforço vai ter. Se for, para ser, vai ser. Se não for, é experiência, né? Mas eu fiquei muito contente, porque a população de Canarana, aonde eu passava, era difícil de eu sair para ir embora. Olha só. E eu sempre vi o político assim, É... Quando você vai pedir voto na casa de alguém, como tinha também essas restrições por causa da pandemia, Então, a gente não aglomerava pessoas, né? A gente ligava para a pessoa antes, Posso fazer uma visita? Ou alguém que a gente já conhecia, já sabia o endereço? Quando você chegava lá, você não conseguia sair. Então, aquilo foi, assim, uma experiência muito importante na minha vida. Porque eu via, eu não sabia que as pessoas gostavam da minha pessoa. Sim. Porque quando você está no seu trabalho, você faz o seu trabalho, você não imagina a repercussão que tem quando você lida com a população, e principalmente de pacientes. Foi muito gratificante. Eu sempre dizia assim, Se não for, eu estou realizada. Porque eu vi coisas que eu achava que eu sabia e não sabia. Eu vi muita falta de informação. Mas, eu fui muito bem recebida. Agradeço mesmo todos que me receberam. Todos que votaram em mim. E aqueles que não votaram, Eu quero deixar bem claro, Porque a minha campanha inteira, a minha fala é uma só. Se você não pode votar em mim por causa de um motivo ou outro, Se eu for eleita, eu sou vereadora de todos. Então, hoje, para mim, todos votaram. Independente de partido político, independente de opção política, Eu vou ser vereadora de todos de Cavarana. Que bom, que bonito, Suzane. Um lindo exemplo, né? Então, a gente vê, a gente sente muita divisão na política. Muita, ah, você é do grupo do lado de lá, você é do lado de cá, você é... Então, essa questão, esse é um paradigma que deve ser quebrado. Isso é uma muralha que deve ser derrubada. Nós temos que lutar com um objetivo em comum, que é Canarana. Trabalhar juntos. Vemos aí o exemplo de outros municípios, onde não existe tão forte essa situação. As coisas acontecem com mais facilidade, né? Ao longo dessa campanha, como você disse, você visitou as famílias, Você conversou com pessoas e ouviu diferentes opiniões, ideias, também demandas, né? Pedidos. O que mais tocou você, que você sentiu, assim, da população, que você achou, assim, Que, puxa, tenho que trabalhar por isso? Dirceu, a falta mesmo que a população reclama, reclama não, ela sente falta, né? Vamos fazer uma colocação correta. É de, o político está presente. Muitas vezes... O político está presente. É, a gente ouvia muito assim, eu sei que não vem ao caso, mas, assim, vou citar só um exemplo. É, a pessoa falava assim, olha, eu votei no fulano, né? No tal candidato. O dia ele veio aqui e me falou tal coisa, e eu nunca mais vi ele. Sumiu. Sumiu. E o meu, um dos meus projetos, assim, projetos não, mas, né, isso não chega a ser projeto. É, eu quero estar junto com a população. Ah, o vereador, é pra ficar lá junto com a pessoa? Não. Tem a Câmara? Tem. Mas tem pessoas que não podem ir lá na Câmara. A sessão itinerante, você considera importante? Considero. Levar a sessão e ao encontro das comunidades? Sim, com certeza, eu também, eu considero sim. O que é que acontece? A gente tira 45 dias, mais ou menos, que foi a campanha. Se eu for citar números de lugares que eu fui, eu não dou conta. E os números que ficou de lugares pra mim, eu fui em assentamentos, distritos, casa de família, casa de jovem, de idosos, pessoas que eu não conhecia, e já me conheciam, mas eu não conhecia, através do nosso trabalho, né? Então, assim, você tirou, você se esforçou. 45 dias pra ir até o eleitor. Por que que em quatro anos você não pode se esforçar? Porque você vai lembrar de alguém. Eu tenho certeza. Se você não lembrar, uma hora ele vai te ligar, uma hora você vai encontrar ele na rua, né? Porque nós também temos as nossas vidas, né? Nós temos que estar na Câmara? Temos. Temos a nossa família? Temos. Mas eu creio que tem sim um tempo pra você fazer uma visita de agradecimento e também saber qual a necessidade daquele eleitor no momento. Tem pessoas de seu que não conseguem nem sair da sua casa. Eu visitei quantos acamados? Então, assim, como que ele vai fazer pra ir até você? A não ser um familiar vai te ligar, vai te falar, olha, né, o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu avô, não consegue ir até você, mas precisamos de um apoio, alguma coisa. Então, assim, eu creio e acredito, assim, que o papel do vereador é fiscalizar, mas ele também, ele é de ajudar a população, independente da forma que seja, né? Nem que seja de uma visita, de uma palavra, de um... resolver alguma coisa. As pessoas, principalmente na área da saúde, eu vi que tem pessoas que têm vergonha de chegar aonde é por falta de informação, de achar que já não vai ganhar, de achar que não vai conseguir, não vai resolver porque o vizinho falou, ou alguém que ela pediu orientação não soube orientá-la. Então, eu creio que o papel do vereador também... Aí entra a questão da comunicação, né, Suzania? Com a importância da comunicação e até a gente aproveita, né, tirar uma beiradinha disso, como é importante, como nós, meio de comunicação, estar informando a população, estar junto, trabalhando junto, levar as informações. Isso mesmo, disse eu, assim, eu estou, assim, como eu estou dentro da área da pasta da saúde, assim, a gente tem uma saúde muito boa, comparada aos anos anteriores, não estou aqui para falar de gestão nenhuma, estou para falar da atual gestão, porque, assim, eu já trabalho na área da saúde há mais de 10 anos, então, assim, tem muita coisa boa que as pessoas não sabem ainda. Talvez por falta de informação, de comunicação. Então, o vereador, ele pode ter essa porta de entrada também, para o eleitor, né, a gente, dentro da área da saúde, a gente vê tantas coisas que, muitas vezes, você pode até achar engraçado, assim, pensar assim, poxa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas quando você lida diretamente com o paciente ou com, né, um munícipe de Canarana, você acaba aprendendo a conhecê-lo. Por muitas vezes, os pacientes chegam lá, eu queria falar com a Susaninha, né, porque todo mundo me conhece por Susaninha, eu não sei se é pela minha estatura, mas eu acho que deve ser, né? Alguma coisa a ver, né? É, até as meninas da recepção, até elas, tem hora que elas ficam assim, olhando, né, porque daí eu chego lá, ele vai conversar, conversar, e não me fala nada da saúde. Então, ele queria ali conversar. Daí ele fala assim, não, então tá bom, eu queria só conversar. E vai embora, vai contente, vai feliz. Então, sabe você, o que que se ele tem alguém na casa dele pra conversar? Então, assim, eu acho que o vereador, ele pode ser mais presente na vida do eleitor, sim. Susaninha, acho que tem tudo a ver, Susaninha, né? É uma forma mais, assim, carinhosa de se referir a você. É que nem eu, eu desde pequenininho, desde criança, me chamam de alemão. Eu não sei porquê, eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que podia me chamar de japonês, eu acho que ficava melhor, né? É, não sei não, acho que não tem nada a ver mesmo, né? Nada a ver. Mas tudo bem, estamos aqui conversando com a Suzana Almeida Cordeiro Ribeiro. Ela que trabalha na saúde, na central de regulação, colocou o seu nome à disposição para ocupar uma cadeira no legislativo, foi eleita, e no próximo dia 1º de janeiro, com os demais 10 vereadores, estará assumindo, somos, são 11 no total em Canarana. Então, ela e mais 10 estarão assumindo a cadeira no legislativo, e vamos fazer votos de que façam um brilhante trabalho por Canarana. Suzana, como você trabalha na saúde, o seu foco como vereadora será mais na saúde, ou você também pretende abranger, assim, de uma forma geral? Temos aí, né, setor de indústria, comércio, temos a agricultura, a pecuária, nós temos, então, tantas coisas que o vereador, às vezes, por serem 11, às vezes, um vereador foca mais em um determinado setor. Qual é a sua intenção, qual é o seu projeto? É verdade, assim, se eu falar que eu não tenho foco, eu estou mentindo, né? Exato. Porque eu estou na área da saúde, então, a gente sabe as dificuldades, e tem os meios de portas de entrada, né? Sim. Então, assim, o meu foco, especialmente, será a saúde, a buscar recursos para a saúde, embora a saúde está muito bom, quero aqui ressaltar o trabalho do meu gestor, né, Ruberlan Rezende, que tem feito um ótimo trabalho, é muito esforçado, dedicado, a saúde tem melhorado, sei que juntamente com o gestor municipal, o Fábio, né, mas, assim, eu quero aqui ressaltar que tem sido um trabalho excelente em Canarana. Tem falhas? Tem, né? Está 100%? Não está. Mas o que pode ser feito na medida, até mais, como eu estou lá dentro da área administrativa, eu vejo. Então, muitas vezes, a pessoa está lá fora, não vê, não vê o que o outro passa, não vê o que o outro procura, o esforço que tem. Então, assim, a saúde canarana tem melhorado, pode melhorar mais, vai melhorar mais, eu creio, né, e se depender da minha pessoa para isso acontecer, eu estou à disposição, eu vou estar, sim, buscando recursos. Poucas pessoas sabem, Dirceu, a gente vê a queixa das pessoas de ir até Cuiabá para fazer um exame que, de repente, nem, não é tão caro. Mas o que que acontece? Se você tem licitado pelo Estado, se você não levar esse paciente, se ele não realizar certos exames lá em Cuiabá, o município vai decaindo dentro do sistema. Então, assim, muitas vezes, a gente fica pensando, poxa, um exame de 250 reais, uma desventometria óssea, tem que ir para Cuiabá. Mas eu te adianto que a gente adquiriu esse aparelho. Então, vai fazer em canarana, né, aparelhos de mamografia, a saúde da mulher tem melhorado cada dia mais. Por quê? Você sempre vê campanhas aqui de câncer, de colo uterino, de mama, a nossa demanda da saúde em câncer, em mulheres, aumentou demais. Muito mesmo. Ah, talvez porque não cuidou. Não. Elas cuidam. Lógico que tem aquelas que não cuidam. É aquelas que estão ali sempre fazendo exames. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela tem dado suporte aos pacientes. Câncer de pele, tem ocorrido bastante situação? Já teve mais. Dermatologista está vindo? Veio, eu acho que, não me lembro, não sei se foi no começo do ano, mas esse ano veio sim. Sempre vem, vem a carreta ou é do Hospital do Câncer, muitas vezes vem até de Barretos. Então, ele inclui assim, a última que a gente teve veio, veio especialista na área de câncer de útero, de mama, da próstata e dermatologista, né? São exames vitalícios, podemos dizer, né? Isso é uma importância para a população. Muito importante mesmo. Se o paciente colocasse na cabeça todos que a prevenção, ela vai resolver um problema futuro, existiria poucas mortes, né? Eu sei que Deus tem um plano para cada um, mas se a gente fizer a nossa parte, porque a gente vê pacientes debilitados, porque muitas vezes, principalmente homens, desceram, né? O câncer da próstata está aí e é todo vapor. Então, os homens, eles têm aquele receio. Eu até brinco lá em casa, né? O meu esposo já fez 42 anos, 43 anos. Eu falei, olha, olha, aí ele fala, não, eu estou bom. Mas assim, falando sério, não pode ter esse tabu, essa vergonha de você neurologista. Nós mulheres vamos a vida inteira no ginecologista é muito mais difícil. Então, assim, a minha intenção e o meu foco será mais na área da saúde, né? Gosto muito da área social. Estamos com os projetos aí com a primeira dama, Carol, já andei conversando com ela, voltado para as mulheres. Aquelas mulheres que ficam em casa, donas de casa, né? Às vezes, ficam ali entediadas, muitas não podem trabalhar, outras têm que cuidar de crianças e tal. Então, assim, outro dia, conversando com ela, falou, Suzana, eu tenho tanto projeto que nunca ninguém quis levar à frente. Eu falei, pois eu estou aqui. Porque eu acho que a mulher, ela tem o seu espaço de ser, né? Quando eu lancei a minha candidatura, as pessoas viam assim, ah, mas uma mulher, mas uma mulher, ela também é capaz. E serão duas na Câmara, né? Duas, né? Poderia ter mais, mas duas, né? estamos muito contente. Então, assim, a mulher, ela tem seu potencial, ela tem sua garra, e ela é mãe, né? Ela quer cuidar de tudo, de todos, né? É difícil você encontrar uma mulher que ela não quer abraçar a todos. Então, é, gosto também, e creio que vai puxar um pouco também, junto com a saúde, a área social. e eu tenho aí uma parceria aí, quero que agradecer a Carol também, porque confiou, me incentivou, né? Me ajudou aí, indiretamente, assim, apoio pessoal, né? Porque o incentivo, disse eu, ele ajuda você muito. Sim. Porque tinha dias que eu falava assim, poxa, onde eu estou? A minha família está lá, meus filhos estão lá, e eu estou aqui buscando objetivo, então, eu não posso parar. Me permite só perguntar, Susaninha, como você está focada diretamente dentro da saúde? Nós até conversamos um pouco em off, né? Temos aí a notícia da nossa querida amiga e colega de vocês, Adelaide, que está em água boa internada pelo Covid-19. Como é que você está vendo essa situação? O Covid está realmente voltando com mais força? Ou o que é que está acontecendo? Está sim, disse eu. Eu acho que é um alerta para a população a se cuidar mais. Ontem a gente estava conversando bastante na secretaria, eu, uma colega minha de serviço, o que é que acontece? As pessoas vão na mídia detonar a Secretaria de Saúde. Desculpa o palavreado, assim, né? A colocação, mas não são todos, né? É minoria, mas tem pessoas que sim. Então, eu estou dentro da Secretaria de Saúde, eu não posso falar para você que é legal a gente ver isso. Não é. O que acontece? O meu ponto de vista é assim, vamos ver se você concorda comigo. Se você cuida da sua família, de você, sua família não vai pegar. Eu citei aqui, né? Antes a gente conversando, porque quantas vezes eu fui ao encontro diretamente do paciente positivo, levar medicação, levar uma autorização. E eu nunca peguei o Covid e nem a minha casa, graças a Deus. Por quê? Porque a gente toma os cuidados. Então, assim, tem aglomeração, tem festa, tem um evento ali que seja municipal ou seja particular. Não vá. Proteja a sua família. Porque você, você tem que ter os seus atos dentro de casa. Você é responsável pelos seus atos dentro de casa. e o vírus está aí, está forte, veio a todo vapor. Cada dia de ontem para hoje, ontem tinha 911, ontem de ontem, né? E ontem já foi 922. 922 casos já. Aí você viu em um dia, em 24 horas, né? Tivemos uma... É o total, né? Mas de um... Estava em 800, então... 911 e foi para 922. Então, 11 casos em 24 horas. 24 horas. Foram positivados. Então, assim, população de Canarana, tenha o cuidado, cuide da sua imunidade, né? O que é a imunidade? Vitamina C, vitamina D, né? Toma todos os dias, não vai fazer mal, não vai te prejudicar, pelo contrário, vai te ajudar, evite estar em aglomerações, né? Aí outros falam assim, ah, mas na época da política não tinha o Covid. Tinha sim, mas ele não estava tão avançado. Eu andei em várias casas, disse eu, sempre de máscara, com álcool gel. Quando eu chegava na casa da pessoa, eu falava assim, você não quer colocar a máscara, né? Não por mim, mas por você e tal. Então, assim, eu não peguei o Covid, né? Então, existe cuidados para evitar. Vai, é 100%? Não é. Mas vai te ajudar? Então, assim, a culpa não é do A e nem B. Eu falo assim, a culpa é minha, porque eu não me protegi, porque ele é um vírus, ele está aí. Se você se proteger, você não vai pegar. Pode ser que pegue, mas se você tiver cuidado da sua saúde, tiver com a imunidade boa, você vai passar. O organismo vai reagir com força, né? Vai criar anticorpos, vai reagir, com certeza. Tá ok, Susaninha. A gente agradece a sua presença por ter aceito o nosso convite, né? Nós teremos amanhã ainda o vereador Sonny também, já também, já confirmou a sua presença e nós estamos já chegando no final do nosso tempo aqui e eu quero deixar o microfone à sua disposição para você fazer as suas colocações finais e também, caso queira comentar algo que a gente não perguntou. Então, se a gente conversou tanto, né? Eu falo assim, eu quase não gosto de conversar, né? Eu converso bastante mesmo. Então, assim, eu quero dizer para a população de Canarana que sim, Canarana vai ter um representante mulher, creio que também da Márcia, né? Da parte dela. Mas estou aqui falando da minha parte. Então, assim, eu quero e vou trabalhar sim em prol da população, independente de quem seja. Estou à disposição, tem muitos projetos aí a ser realizados. Quero aqui destacar o Odisseu, não desmerecendo qualquer outro bairro, mas eu moro no bairro União, né? E quero ali trabalhar mais pelo nosso bairro. Eu quero deixar o meu bairro um bairro bonito. Trazer melhorias. Trazer melhorias. Já estou buscando aí o pessoal quer uma quadra esportiva. E eu já estou aí com o deputado engatilhado. Nós vamos conseguir essa emenda e a gente vai fazer. Então, assim, não todos merecem nos outros bairros, tá? Sou vereadora de todos. Mas se você mora numa localidade, nada mais justo se você trabalhar ali. Vai trabalhar nos outros bairros? Sim, vou, lógico. Mas uma atenção especial ali no bairro União, a população do bairro União pode esperar sim pela vereadora Suzana, Suzania, né? Que vai acontecer umas coisas muito boas ali. E também uma creche, né? Com a chegada do ano novo e prevalecendo, ou seja, permanecendo essa questão da pandemia, do Covid, você acredita que... Como é que vai... Qual é a tua perspectiva para 2021? Olha, Ediceu, se continuar o Covid, nessa força que ele está, eu acho que vai dar uma parada em tudo. Novamente, as escolas, será que voltarão a funcionar? Voltarão aí a receber os alunos? A minha vontade é que volte sim às aulas, que a vida da gente continue, né? Mas isso depende também da população, que cada um se cuide. Nós podemos sim viver normalmente, nós não podemos parar por um vírus, mas se for necessidade, infelizmente vai acontecer. Eu espero, peço a Deus que não aconteça, né? A tendência não é parar, mas se continuar assim, eu penso assim, é melhor você parar do que você perder um ente da sua família. Verdade. Não é fácil, é difícil, mas eu creio que vai ter uma solução pra gente continuar a nossa vida normalmente. Essa vacina chegando, Susaninha, ela vai resolver o problema ou ela vai amenizar? Na verdade, ela vai amenizar. Amenizar o problema. Resolver, eu acho que não é a palavra correta, porque você vai ter que se cuidar. Independente, ele vai ter que se cuidar. Não sei se você lembra, quando veio a HN1, também foi da mesma forma. quantas pessoas morreram pra nós, não, mas outros estados morreram, né? Até que saiu a vacina. E tem muita gente que nem gosta de tomar a vacina hoje pra se proteger. Então, vai ter esse tabu também. Mas assim, tem que se cuidar, tem que usar máscara, o tempo é esse, você se cuidar pra se ajudar e ajudar a sua família, porque você tem que trabalhar, você tem que trazer o sustento pra sua casa, você tem que estudar, você não pode parar a sua vida, mas você tem que se proteger. Tá ok. Então, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da toda a equipe da Vida Nova, por você ter aceito o nosso convite, vir aqui e fazer votos que você possa fazer juntamente com os demais vereadores, fazer um brilhante trabalho, né? E no que depender de nós, da Vida Nova, como meio de comunicação, nossa equipe, a gente também estará aí para caminhar junto com vocês, levar as informações, como você mesmo disse, as pessoas são carentes de informação, carentes de atenção. então, nós queremos desenvolver o nosso trabalho, fazer a nossa parte com vocês. Verdade, eu que agradeço aqui pela oportunidade e vamos trabalhar sim, em prol da população, independente do partido que você está, independente se você é um vereador homem, se você é um vereador mulher, eu acho que o foco é a população. Eles são carentes sim, principalmente de atenção, de informação e de ter, de ver assim, ó, o vereador veio aqui, porque ele veio me pedir o voto, ele veio me agradecer. Então, os votos de gratidão, de ser você não perde nunca. Verdade. E todos os meus votos que eu tive, 415 votos, são votos de gratidão, de acolhimento que as pessoas receberam quando eu pude ajudar, mesmo que seja indiretamente. E confiança também. Confiança. Então, o voto, ele não é comprado. Acho que a gente tem que tirar esse, esse palavreado aí da política. O voto tem que ser confiança e ver o resultado. Se valeu a pena você votar ou não. Então, eu quero fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho. Não estou sendo aqui, não sou melhor que ninguém. Sim. Mas eu quero ter cada dia mais humildade para poder ajudar e fazer um ótimo trabalho. Quero aqui desejar um Feliz Natal a toda a população de Canarano, a você de seu, a sua família. Que Deus possa abençoá-los tremendamente. Que esse vírus nunca chegue na casa de ninguém, né? Que tenha mais saúde e que o ano que vem de 2021 vai ser muito melhor do que esse ano e eu creio, eu tenho a certeza. Muito obrigada mesmo de coração. Deus abençoe e um abraço a todos. Amém. O nosso muito obrigado. Então, que Deus abençoe a vocês também, né? Com muita saúde, que isso é muito importante ter disposição. Amém. A disposição não pode faltar para o vereador porque ele vai ter uma grande empreitada pela frente, muita correria, né? buscar recursos, né? Deixar a família, deixar o lar, deixar o conforto, sair da zona de conforto para ir em busca, né? É como diz, é como o pai de família, ele vai ter que buscar o sustento para a família, né? O vereador vai ter que buscar o recurso também para o município. Com certeza. Então, que vocês tenham muita disposição e a luz do Espírito Santo para fazer as coisas corretamente. Amém. Agradeço. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos com a Suzana Almeida Cordeiro Ribeiro, ela que trabalha na saúde, na central de regulação e a partir do dia 1º de janeiro estará atuando como vereadora aqui no município de Canarana pelos próximos 4 anos.